Quão glorioso o cristão é pensar-lhes Na cidade que não tem igual Onde os muros são de puro jaspe E as ruas de ouro e cristal Pensa como será glorioso Ver se a triunfal multidão Que cantando aguarda a chegada Dos que vencem a tribulação Pensa como será glorioso Ver o rio da vida e luz Cujas margens juncadas de lírios São a glória do nosso Jesus Haverá-la perpétua aurora Pois Deus mesmo a iluminará E o cordeiro com sua esposa Noite e dia resplandecerá Pensa na celestial melodia Que a terra encherá de beulá E das arpas a doce harmonia Ao passar o jordão se ouvirá Mesmo em dores que elevam a morte Ser constante não voltes atrás Tua herança, tua eterna sorte É Jesus ou fiel ou verás Se é glorioso pensar nas grandezas Nos prazeres que acordem aqui Qual será desfrutar as riquezas Que esperam os salvos ali Os encantos do mundo não podem Ofuscar essa glória de além Não almejas viver, ó amigo Nessa formosa Jerusalém